Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse ano a Editora Mythos lançou uma trilogia do Warren Ellis sobre a temática dos seres superpoderosos. Essa trilogia ele produziu para Avatar e ele trabalha essa trilogia o tema da relação dos seres superpoderosos com a humanidade, como a humanidade se comportaria em relação a eles, quais seriam os impactos se existissem esses seres no mundo real. E essa trilogia é composta dessas três histórias aqui. Aqui, Verão Negro, Herói Nenhum e Super Deus. A primeira história, Verão Negro, foi uma minissérie, originalmente em oito partes, publicada entre 2007 e 2008, que tem arte do Juan José Ripe. Deixa eu mostrar um pouco a arte desse cara para vocês. Está aqui a arte dele. Deixa eu mostrar um pouquinho mais, porque eu vou mostrar dos outros volumes também, senão o vídeo fica enorme. Mas aqui está a arte do Juan José Ripe. A segunda minissérie, ela também tem oito edições e ela sai entre 2008 e 2009. É a Herói Nenhum e também tem o Juan José Ripe como desenhista. Deixa eu mostrar a arte dele nessa história. O desenhista só vai mudar na terceira minissérie, na Super Deus. Quem vai desenhar a Super Deus é um cara chamado Garry Gastonio. O Garry Gastonio, não sei como é que se pronuncia. Deixa eu mostrar. A arte dele é um pouco mais convencional do que a do Juan José Ripe. Aqui está a arte dele, do Garry Gastonio. Bom, essa série aqui, ela é menor do que as outras duas. Salvo engano, ela tem seis edições. Só um minuto para eu conferir isso para vocês. Mas é o menor dos encadernados. Tanto Verão Negro quanto Herói Nenhum tem. São minisséries de oito edições. Mas já Super Deus é a minissérie de cinco edições que saiu entre 2009 e 2010. Mas vamos lá. Falando da trilogia, o que eu posso dizer? Primeiro que isso aqui é a trilogia apenas do ponto de vista dos conceitos. Verão Negro, Herói Nenhum e Super Deus são histórias autocontidas. Elas podem ser lidas isoladamente. Inclusive podem ser lidas em qualquer ordem. Não há nenhuma relação cronológica entre as histórias. Acontece que quando nós lemos as três juntas e na ordem que o Ellis fez, nós nos damos conta melhor da reflexão que ele está propondo sobre o tempo. Verão Negro fala de um ser super poderoso que decide fazer mais do que caçar ladrões de banco. Que decide ir contra o status quo. Porque julga que o status quo é injusto. E combatendo um simbete ladrões de banco, ele vai estar reforçando esse status quo. Então ele pega e mata o presidente dos Estados Unidos e exige que sejam feitas novas eleições. Esse é o tema da história. Deixa eu mostrar mais um pouquinho aqui da arte. Bom, esse tema dos heróis deixando de combater o crime, se dedicando a males mais estruturais, é algo que é recorrente no Ellis. Por exemplo, autores têm o mesmo tema, por exemplo. E que esse tema vai aparecer de certa maneira. Na verdade, esse tema também aparece em herói nenhum, mas com ângulo invertido. Em herói nenhum, um ser, um homem, ele descobre como dar super poderes às pessoas. Ele descobre uma droga e ele tem o monopólio dessa droga. Então ele dá apenas para algumas poucas pessoas que estão sob o controle dele. Agora imagine o poder que isso daria a uma pessoa. Como é que se desequilibra o jogo político? Um agente privado tem um recurso que é único, que nenhum governo tem. E aí aparecem as duas questões que o quadrinho aborda. É o que alguém seria capaz de fazer para poder ter esse poder. e como seria a contra-ofensiva da humanidade. Ou melhor, não é nem tanto da humanidade, mas dos diversos seres, dos diversos poderosos, dos que detêm o poder político, dos que detêm o poder econômico, como eles contra-atacariam. É esse tema que o Ellis trabalha. Já em Super Deus, o que nós temos é o seguinte. É a humanidade produzindo seres ultrapoderosos, seres que ultrapassam todas as escalas, que estão no nível dos divinos, do divino. E são seres poderosos e distantes da humanidade. E que têm sua ideia própria de o que significa salvar o mundo. Ainda sobre o todo da trilogia, vale dizer que a violência gráfica, ela decai com o passar dos volumes. Verão Negro tem uma violência gráfica, mostra muito mais sangue. Herói Nenhum mostra bastante. E embora exista violência em Super Deus, ela graficamente é menor. Paralelamente, pelo menos ao meu ver, do ponto de vista conceitual, a série melhora, sendo Super Deus a mais interessante. Por exemplo, em Verão Negro, nós temos um roteiro que ao meu ver é até simples. Em vários momentos eu achei que a série poderia facilmente ser menor. Já Herói Nenhum complexifica um pouco, introduz um personagem que eu achei bem interessante. Tem um background que afeta a personalidade dele de tal modo que, não vou revelar spoilers aqui, mas que faz dele um ser único. E isso é importante para uma reviravolta na trama. E Super Deus tem uma temática, que é a relação dos seres humanos com os deuses. Inclusive, isso é colocado desde a primeira página. O Ellis diz que os seres humanos sempre criaram Deus e que a ciência tornou possível isso ser feito de maneira concreta. Na primeira página tem essa fala aqui, que é a seguinte. Eu vou ler rapidamente. Você se lembra do Antigo Testamento, de Moisés sumindo toda hora na montanha porque Deus queria bater um papinho? E que o povo ficava tão digninado de não ter seu representante divino, no caso, Moisés sempre à disposição, que foi e fez seu próprio Deus? Você se lembra sim. Um cuzão lá montou uma vaca de ouro e falou, beleza, agora esse é nosso Deus e vai tudo ficar bem. Esse é o nosso jeitinho. Em toda a história da religião, somos nós tentando construir criaturas inconcebíveis para salvar o mundo. E aí, isso aqui resume o tom da história. O Ellis, ele diz aqui nessa história que há uma necessidade, um imperativo no ser humano que é o imperativo de venerar. Inclusive, esse imperativo parece ser aglutinador. Lembrei bastante aqui de um conceito do psicoterapeuta Victor Frankl que ele fala que o ser humano possui uma espécie de inconsciente transcendente, um inconsciente transcendental, que é uma fome de absoluto, que isso vai se manifestar de diversas maneiras. Não é o mesmo conceito que está aqui, mas a história me fez lembrar. E o Ellis, ele trabalha os deuses a partir de dois conceitos, poder e alteridade. Os deuses são poderosos e são distantes, são diferentes da humanidade. E nisso ele se afasta de certo monoteísmo ético, que é típico dos judeus, dos cristãos, dos muçulmanos, que pensam que Deus não é apenas poderoso, Deus é também bom e justo. No que tange a narrativa, eu acho que pelo menos super-Deus poderia ser um pouco melhor. Há um narrador, esse cara que eu li aqui a primeira fala do quadrinho, ele narra tudo, e a narração às vezes dá um certo tom do livro ilustrado. As palavras dizem e os desenhos mostram. Então parece que as palavras estão, perdão, que os desenhos estão ilustrando aquelas palavras. Em muitos momentos não há uma interação orgânica entre texto e desenho. Isso não faz com que a letra seja desagradável. Eu até achei agradável, até bastante agradável. Mas do Ellis, do posto Ellis, a gente espera mais do ponto de vista narrativo. Mas está aí. São esses os meus comentários sobre essa trilogia que eu comecei com o Verão Negro achando meio que qualquer coisa legalzinha e que foi se tornando mais interessante conforme fui lendo os outros volumes. E você, já leu essa trilogia? Gosta do O.R.R.? Comenta aí, bota aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o teu joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Dá uma olhadinha aí no que foi produzido. Tem bastante vídeo comentando quadrinhos de tudo, quanto é tipo, um abração e até o próximo vídeo.